Boa noite, gente! É momento de festa. Mas antes, eu queria quebrar um pouco o protocolo. Coloca de pé, gente, por favor. Pode ficar sentado. Eu gostaria de nós batermos uma salva de palmas para essas pessoas. Por favor. Porque, obrigado, eles merecem. Porque se eles estão aqui, pode se assentar, por favor. Porque se vocês estão aqui, vocês se importam, coita-meira. E não diferente do PL. E a história do PL não tem como ser contada sem contar a história de João. Da mesma forma, a história de João também não tem como ser contada. A não ser lembrar o PL, porque grandes conquistas, grandes realizações foram também pelo PL. E está aqui um time, gente. Que é onde os resultados, a conquista, o trabalho, o exemplo, os valores e princípios falam por sempre. Não precisamos dizer muita coisa. Os resultados falam por sempre. Os seus valores e princípios falam por sempre. Aqui tem muito mais do que quantidade, é qualidade. Qualidade de conquista, qualidade de resultado, qualidade de princípios, qualidade de valores. Qualidade de Itabira, verdadeiramente. E nós precisamos, sim, devolver a nossa cidade aos verdadeiros itabiranos e não aos torres de Deus. Porque não temos como negar a história dessas pessoas. O resultado dessas pessoas. Não tem como negar. A história fala por si. Então, uma família aqui muito bem representada. Ou então, através do Pedro, que muito nos honra, Pedro, em caminhar contigo. Saiba disso. O quanto que nos honra. E não é político, mas tem caráter, tem valores, tem princípio, tem conduta. Além de importar por Itabira, é por isso que ele está nessa. E não diferente do João. Não diferente dos partidos que nos honram. Então, saiba, João, que é uma honra caminhar ao seu lado. É uma honra caminhar junto aos partidos. É uma honra caminhar contigo, Pedro. Porque nós estamos de pessoas que, eu repito, que os seus resultados falam por si. Então, eu quero aqui, em nome do PL, e dizer, gente, não existe agora PL, Avante ou PML. Nós somos um só. Nós somos um só, uma só Itabira aqui junto. Aqui, nós somos um time. Não somos nem grupo, nós somos um time. Para sairmos daqui, determinados, a serem os Jãos, os Pedros, em cada quanto dessa cidade. Aí nós contamos com você que só será possível alcançarmos esse objetivo. A partir de momento que vocês também estiverem junto conosco. Porque cada um de vocês estão aqui porque vocês se importam com Itabira. Porque, infelizmente, nós temos um governo com resultado pobre, com uma gestão pobre, diante de uma cidade bilionária.